Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez é fazendo, né? Respondendo, né? Respondendo a pergunta aí do amigo chamado Lucas Araújo. Ele fez há 24 minutos atrás, mais ou menos, beleza? Ele pergunta assim, um HD de 500 GB cabe 110 jogos? Então, vamos lá Lucas, a sua pergunta. Isso vai depender muito do jogo que você vai colocar. Um HD de 500 GB, cara, quando você formata, ele já fica com menos. Ele fica com 470, 480, 460 e pouco. Ele não vai ficar redondão com 500, mas de qualquer forma, ele vai ter bastante espaço, né? Eu coloquei aqui num site qualquer aqui, aleatório, galera. Só para a gente ter uma noçãozinha, certo? E aqui ele diz... Aqui ele diz, deixa eu abrir um pouco a tela aqui. Pronto, rapaziada. Aqui ele diz mais ou menos quanto tem cada jogo, né? Por exemplo, o Deus da Guerra 1, né? O primeiro Deus da Guerra, ele tem 6 GB. 6 GB e 800 e pouco, né? Só que tem o seguinte, rapaziada. Ele vem compactado no formato Green RAM, né? Então, não se pode ter certeza que ele tem realmente 6 GB. Você sempre tem que jogar para mais. O que, galera? Entenda o seguinte, quando você vai fazer um orçamento, para você comprar um material para construir uma casa, ou, sei lá, construir uma... ou fazer uma... fabricar uma grade, seja qualquer coisa, ou fazer bolo, sei lá. O material que você deve comprar, ele tem que ser exato, correto, ou sobrar. Você nunca pode fazer exatamente assim para faltar. Por exemplo, se você pegar um pendrive aí, se você pegar um pendrive de... Ah, eu vou... Ah, que bem... Ah, tem um Deus da Guerra tal aqui. Eu vou pegar um pendrive de 7 GB, um exemplo, né? Eu não vou conseguir colocar isso aqui dentro do pendrive de 7 GB. E quando você formatar o pendrive de 7 GB, ele vai virar menos, vai virar 6. Entendeu? Então, quando você observa um jogo assim, nossa, isso aqui tem 6 GB. E, na verdade, ele não tem 6 GB. Você joga para cima. Por exemplo, o pedreiro vai construir uma casa, ele vai precisar de... Ele vai precisar de 800 tijolos para fazer a casa. Por exemplo, 800 tijolos. Ele vai pedir 800 tijolos ali? Não vai. Por quê? Porque algum tijolo pode quebrar. Então, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir um milheiro. Não? Ele vai pedir um milheiro de tijolos. Ele vai pedir a mais. Então, sempre a gente calcula para mais. Nunca... Em qualquer orçamento que a gente faz, calcula para mais. Ah, eu vou fazer um orçamento de serviço. Eu vou gastar... Tanto... Eu vou gastar mil de material. Eu vou pedir mil de material? Não. Eu vou pegar e vou pedir um pouco a mais. Um mil e cem. Porque se é melhor, é melhor sobrar do que faltar, né? Então, geralmente, no jogo é a mesma coisa, cara. Você, quando vê aqui 6 GB, quase 7 GB, pode ter certeza que isso aqui está compactado. Quando descompactar, ele vai para 8 GB. Então, aí você coloca. Pô, cara. Você já sabe que um jogo aqui é 8 GB. Ah, eu quero coletar Inandante da Guerra. 1 e 2. Então, aqui, só nesses dois aqui, você pode arredondar 20 GB. Ah, mas não vai dar 20 GB. Mas arredonda para 20 GB. É melhor você ter certeza que vai caber do que faltar espaço. Entendeu? Então, aqui você coloca 20 GB. Vamos dizer que esteja, sei lá, 8. Daria 16 GB, né? Tá, vamos botar 16. 16 GB. Esses dois jogos aqui, os dois da Guerra, daria 16 GB. Entendeu? Teoricamente, se cada jogo tivesse 1 GB, daria mais de 400 jogos, mano. Teoricamente. Lembrando. E lembrando, galera, não é bom você lotar HD, cara. Não é bom. Porque o HD, quando ele está lotado, ele trabalha no modo de segurança. O HD, assim, quando ele está mais vazio ali, menos informação, ele trabalha mais rápido. Porque ele não tem tantos dados para ler. Então, ele vai muito, vai mais rápido. Quando ele está lotado, ele já trabalha em modo de segurança. Para não ter falha na leitura. E ele trabalha no modo mais lento. Então, se você quiser mais performance, o HD, quanto menos informação, melhor. Beleza? Só lembrando isso aí. Então, aqui, você tem 16 GB aqui. Um drogambosinho aqui tem quase 2 GB. Não vamos redondar para 2 GB. Então, você tem 16 mais 2, 18 GB. Aqui, ó, mais uns... Ah, eu queria um GTA San Andreas também. Aqui é mais tanto. Cara, dá até mais, mané. Dá até mais de 500 GB. Depende muito do jogo. Mas lembrando, rapaziada, o HD não é bom trabalhar lotado. Porque há uma grande chance do HD dar pau, de alguma forma. Certo? Que ele vai ficar ali trabalhando lotado. Vai trabalhar mais lento. O PS2 também, como é um aparelho que não tem tanta memória. Assim, vai demorar mais para ler o HD. Pode ter certeza. Porque ele vai ter que ler muito mais arquivo antes de iniciar ali. Então, vai ficar um processo demorado. Possa ser que o videogame trave também. Possa ser. Por isso que eu recomendo colocar... Não lotar. Aqueles adaptadores SATA, galera. Que vendem por aí, né? Certo? Eles aceitam até 2 TB. Cara, mas... Você vai colocar 2 TB de jogo no PS2 pra quê, velho? Pra quê? Pra ele ficar dando pau. Pra ele ficar travando. Pra você ter o trabalho de passar 2 TB e colocar lá. E depois ele dar pau em alguma coisa. E corromper todo o negócio de novo. E depois você tem que fazer o mesmo trabalho. Entendeu? Eu acho o ideal, tipo assim, cara. O ideal é tu colocar um HDzinho mais leve. Com a lista de jogos, certo? Com a lista de jogos ali, ó. Pá, bonitinho. Certo? E aí você vai vendo o que você quer jogar. Ah, eu quero jogar um Burley. Pum, beleza. Eu curto. Ah, eu quero jogar um Tecno Fight ali. Eu quero jogar um Metal Jogo com o meu amigo. Eu quero jogar uma medalha de honra, pá. Você vai montando uma lista. Eu preferi assim, cara. Montar uma lista de jogos que você realmente vai jogar. Do que pegar um HD. Um HD de, sei lá. De 500, 250. E lotar de jogos que você não vai nem abrir, cara. Às vezes você vai abrir assim e vai jogar 10 minutos. Ah, gostei de jogar não. Eu prefiro colocar uma seleção de jogos que o cara vai gostar. E foi, pô, vou jogar um Gran Turismo. Pô, vou jogar aqui um Resident Evil 4. Pá, um terrorzinho. Vou jogar um RPG e tal. Vou jogar um GTA San Andreas. Pô, meu primo quer jogar um GTA San Andreas. Vou jogar o Deus da Guerra. Entendeu? É melhor você montar uma lista. Cara, a HD de 500 não é necessária. Cara, sinceridade. Você quer colocar? Pode ser que tenha mais problemas. Entendeu? Depende muito do usuário também, né, cara. Lembrando, isso é casa a casa, galera. É casa a casa. Entendeu? O Mega Man Collection, por exemplo, 2GB. Entendeu? King's Hatch também, ó. Metal Gear. Tem muito jogo bom. O PS2 tem muito jogo. Call of Duty, ó. 3GB, mais ou menos. Eu sempre jogo pra cima. Aqui, 3GB. 3 a 4GB. Eu jogo logo 4GB que eu não sei quanto é que é. Às vezes a compactação do cara tá em compactação. Eu já vi, cara. Os caras premer 1GB em 20 e pouco megabat, mano. Sem brincadeira nenhuma. Eu já vi. Entendeu? Dependendo da situação, cara, tá bem compactado. Tem até mais, mano. Entendeu? Então, o ideal, rapaziada, é vocês fazerem o quê? Pegar, fazer a sua seleçãozinha de jogos ali e colocar. Beleza? Galera, outro detalhe. Se você quiser também montar um HD, né, uma casezinha pra você colocar no seu Slim. Um HDzinho pra você colocar dentro do seu FET lá. Podem me chamar também aí nas redes sociais. Beleza, rapaziada? Eu monto também. Já vai Copelli. Já vai tudo estaladinho. Pá. Manda a sua lista de jogos ali personalizada. Beleza, rapaziada? Aí eu vou, monto. A gente conversa ali. A gente troca uma ideia. E a gente, né, chega ali a um critério ali. Uma lista de jogos que você quer realmente jogar. Não jogos que você vai lá e encher lingui. Ah, vou encher. Vou lopar um HDzinho pra encher lingui. Não. Jogos que você vai curtir. Você vai chamar o seu amigo pra jogar um futebol. Jogar um contra ali no... Jogar um contra ali no Tecnico Fight. Jogar um contra no Street Fight. Jogar um contra ali no Medalha, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Galera, eu vou esse ano por aqui. Espero que tenha curtido. Espero que tenha respondido a pergunta do amigo Lucas aí. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo. De comentar também. Compartilhar. Se você quiser ver também as nossas coisas que nós temos pra vender aqui também. Vou deixar links aí na descrição. Beleza? Se você quiser montar o seu HD, fale comigo. Chame nas redes sociais aí que eu vou estar montando o seu HD. E enviando aí com toda a segurança aí. Tudo bonitinho, redondinho. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Valeu, galera. Fui.